O dinheiro vai ser com a novinha do Instagram Chama elas, vai, 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 vai Chama elas, oi, a famosinha do Instagram Vem, basta o meu like, rebola pro seu puto Hoje eu vou te levar pro motel mais caro do mundo Vem, basta o meu like, rebola pro seu coi Que Marques vai te levar pro motel mais caro do mundo Me provoca, joga, joga, chota no cacete Brasa de jack, de maçã, verde, joga, bunda no seu bem Vem, vai, bunda no seu bem Vem, vai, bunda no seu bem Brasa de jack, de maçã, verde, joga, bunda no cacete Vem, vai, escambinha, não tem típica a vontade Vai, rebola pro seu novinha, pra massagem, querida Amanhã vai ter de novo, vem, vem Chama, foi bandido de dezoito Vem, vai, foi bandido de dezoito Vem, vem, oi, vem